Cheguei galera! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui trazendo um vídeo muito legal aqui da nova atualização que teve, que recebeu na verdade o Dead by the Light Mobile, tá? Esse jogo aqui recebeu uma grande atualização, trouxe novidades pra caramba e ficou cada vez mais parecido com a versão de PC. Aqui logo no início do jogo vai ter um aviso falando sobre as novidades, sobre o que veio de novo, então trouxeram aí vários eventos, tá bom? Todos esses que eu estou mostrando aí na tela de vocês aí agora, são as novidades que chegaram, inclusive você pode migrar sua conta do Dead by the Light antigo pra essa nova tranquilamente, tá? E aqui na parte de novos conteúdos, vocês podem perceber que existe uma infinidade de novidades aí pro jogo, além de ter essas novidades que estão citadas aqui, E existem muitas outras ainda, que talvez não tenha sido citadas aqui neste aviso dentro do jogo, mas nós podemos perceber que tem várias coisas legais aqui, partidas ranqueadas, adicionaram recursos mais customizados como avatares, personalização e assinaturas pessoais, adicionaram ações e reações durante a partida para o sobrevivente, bem legal, mexeram na parte gráfica do jogo também, Então deram mais opções pra vocês poderem mexer aí, se você tem um aparelho mais potente, você vai conseguir rodar o jogo mais fluidamente e também com os gráficos bem melhores. Adicionaram bate-papo aí na tela inicial, adicionaram bate-papo privado também, cara, é uma série de recursos bem legais aqui também, tem aqui outras mudanças que eu estou passando aqui, se for possível você dá uma pausada aí, tenta ler, tá? Ah, pausadamente que é bem melhor, mas existem várias coisas legais aqui que eu vou tentar mostrar pelo menos o mais importante pra vocês. E pessoal, eu esqueci de citar pra vocês que esse jogo aqui está disponível para iOS e Android, tá? Você já pode baixar essa atualização nova aí na sua loja de aplicativos, tá bom? Bom, galera, se você nunca jogou Dead by the Light, esse jogo aqui você pode controlar tanto um assassino quanto um sobrevivente. Se você jogar com um assassino, você vai ter que caçar mais quatro sobreviventes dentro de um mapa, tá? E se você jogar de sobrevivente, você vai ter que fugir de um assassino. Enfim, é isso, fazendo algumas tarefas lá dentro do mapa, tá? As novidades que vieram, vocês podem perceber aqui, ó, tem o chat global que a gente citou lá na nota inicial, e aqui tem em recrutar, e aqui é uma parada bem legal, tá? Ficou aqui, olha, tem partidas criadas, e vocês podem criar também pra poder entrar, como vocês podem ver aqui. Tem partida ranqueada, bem bacana adicionado também esse rank. E falar em rank, temos aqui o rank, cara. Isso aqui é fenomenal, né? Acho que pra todo jogo que tem uma pegada de competitivo, tem que haver um rank. Então, foi adicionado agora o rank, e os viciados aí vão estar se matando cada vez mais pra adquirir uma posição melhor. Aqui você tá vendo o rank de assassino, tá? Quem joga de assassino, mas também tem um rank aqui pra quem joga com sobrevivente. Como sobrevivente, na verdade. Bom, uma novidade ou não é uma novidade, vai me desculpando aí se isso aqui já existia, mas parece que agora você pode criar uma espécie de esquadrão. Eu não sei exatamente como é que funciona, mas eu vou mostrar aqui pra vocês aqui só as opções, tá? Você pode convidar, pode formar aí os seus esquadrões. Eu não sei exatamente como é que funciona, mas está aí. E pelo que eu entendi aqui, você monta seu esquadrão e aí, através disso, vocês vão participando de partidas e vão acumulando pontos entre os esquadrões. Isso aqui é interessante, acho que ficou bem bacana, tá? Já aqui na parte de partidas, vocês podem perceber que existem alguns modos, tá? Partida ranqueada, partida rápida, partida personalizada. Na partida personalizada, podemos criar uma sala com vários tipos de opções aí, pra você poder estar trazendo seus amigos, jogando com pessoas conhecidas, o que é bem legal. E falar sobre os mapas do jogo, bom, tem esse daqui que estão disponíveis aqui. Eu não sei dizer pra vocês se veio algo novo, mas você que é mais experiente no jogo, pode me dizer se tem algum novo que veio nessa atualização aí, tá? Enfim, são esses os mapas. Bom, galera, agora aqui nas configurações, tivemos algumas opções bem interessantes aqui. Olha só, tem muita coisa pra você mexer na parte de controle, que eles citaram lá que existe dois tipos de controle, tá? Que seria de ataque, seria esse analógico, esse botão de girar. E esse aqui vem por padrão, mas tem essas outras opções aqui embaixo, que vem muita opção mesmo, tá? O jogo, ele não dá suporte a controle nativamente, então o controle não vai funcionar. O jogo está em português, como vocês podem estar vendo aí. E a parte gráfica aqui foi que ele dera uma otimizada, segundo eles aí, deixando mais próximo da versão de PC. Aqui tivemos algumas opções. O meu aparelho, ele suporta até 60 FPS. As configurações globais, eu posso deixar ele no Ultra aqui se eu quiser. O meu aparelho permite, eu estou jogando aqui no iPad Pro 2, tá bom? É um aparelho já antigo, mas ele até que deu suporte aqui. Vamos ver dentro do jogo se eu vou conseguir rodar fluidamente realmente na configuração Ultra e a gente vai poder ver a qualidade melhor. Pra mim fazer essa demonstração pra vocês, aqui em modo de jogo, eu vou estar colocando em partida rápida, pra eu poder mostrar pra vocês aqui um pouco mais do jogo e ver como é que ele ficou, principalmente a parte gráfica. Certo, já escolhemos aqui. Tem aqui até o bate-papo também pra você poder participar aqui com a galera que está jogando com você. Mas eu vou dar logo pronto aqui pra gente mostrar rapidamente. E aí, começou. Olha só a qualidade gráfica como está. Está muito bonita. O meu aparelho parece que conseguiu rodar no Ultra. 60 FPS está bem fluido. Muito, muito fluido. Nossa, e está extremamente lindo, galera. Olha só que delícia de jogar, hein? Muito bom. Bom, aqui como novidade, temos emojis aqui, ó. Siga-me. E aqui a outra opção. Nós podemos botar aqui, ó. Siga-me. Apontar para... Perfeito. Legal, cara. Muito bom. Nossa, mas está muito bonito, viu? Está muito bonito. Bom, a minha intenção aqui não é mostrar o quanto eu sou pro player dentro desse jogo aqui. Mas sim, apenas demonstrar pra vocês como realmente o jogo está. Eu vou estar andando por aqui tentando fazer alguma coisa, mas não espere algo muito profissional da minha parte, não. O jogo, como nós estamos jogando como sobrevivente, temos que ativar algumas máquinas pra poder sair deste local. Enquanto isso, somos caçados por um assassino terrível aí que está por aí. Ali tem uma máquina, olha só. Eu vou tentar. Agora, temos que ficar aqui consertando ela. Agora, nós temos que apertar rapidamente certinho no centro, onde está dizendo ali indicativo. Eu apertei errado. O assassino está lá na frente, vocês podem perceber. Eu acho que ele veio pra cá. Eu acho que ele identificou o barulho. Acho não, tenho certeza disso. Eu vou voltar aqui. A gente está quase 50% pra consertar. Quanto mais player me ajudar nessa tarefa aqui, mais rapidamente nós vamos terminar. Ajuda aí, parceiro. Boa. Enquanto o assassino está dando mole, nós estamos consertando aqui. Conseguimos concluir um. Faltam quatro agora. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá o assassino. Olha o assassino lá. Bom, eu poderia ajudar o meu parceiro, mas ele... Calma aí, pô. Deixa eu sair também. Tá, eu me escondi aqui, mas não precisa. Eu ia curar o meu amigo, mas ele está ali dentro, pô. Bora, está marcando outro gerador pra cá. Enquanto isso, meus amigos estão sendo pego pelo assassino, hein. Tá, bora aqui consertar esse daqui. Eu espero que dê tempo, hein. Olha, enquanto isso, nosso amigo foi pego ali. Sentindo o coração batendo mais forte. Eu acho que ele passou ali, galera. Vou tentar ajudar o meu amigo que está empendurado ali. Aqui nos controles, se eu apertar, aqui no botão, eu posso andar só abaixado ou bem silencioso. Ou correndo. Para ajudar aqui o meu amigo, hein. Vai, parceiro. Meu Deus. O cara botou uma armadilha. Ajuda aí, ajuda aí. Boa. Ajuda em equipe, hein. Perfeito. Bora tentar pegar outro gerador. O assassino está dando mole, hein. Nossa, foi pego outro carinha ali. Só que tem um gerador bem aqui. Está zerado, meu. Galera, eu vou tentar fazer esse gerador aqui, tá? Porque aparentemente meus amigos não estão fazendo muita coisa, não. Droga, errei. Foi mal. Aí fez barulho, aí chama a atenção. Chama a atenção do assassino. Será que ele está preocupado comigo? Cara, eu vou voltar e vou tentar fazer de novo, viu? Ele está vindo. Está vindo. Corre, maluco. Corre, doido. Que ele está vindo, doido. Meu Deus, velho. Que sacanagem. Pula, maluco. Está vindo o bicho, maluco. Corre daí, doido. Qual você tem de estar atrás de mim? Não, acho que perdeu. Acho que se perdeu, hein. Agora eu estou lascado. Preciso encontrar uma máquina. Aqui não tem saída. Se eu for para ali, eu estou lascado. Estou sangrando demais. Estou deixando pista. Para cá tem uma máquina. Vou pular aqui. Olha o amiguinho ali, ó. Cara, ninguém faz gerador. Só eu. Não é possível. Olha ali o amiguinho ali. Vem aqui, ajuda. Vai, vai, vai. Boa. Eu acho que ele quebrou o gerador ali. Putz, velho. O amigo quebrou aqui, pô. Me cura aí, vai. Todo mundo lascado, velho. Pô, cara. Vem ajudar aqui, em vez de ficar aí olhando. Bom, já fez mais um gerador. Pô, me curava, né? Eu sou mais importante, ó. Fiz outro gerador. Cura aqui, vai. Cura aqui, vai. Please. Cura, safado. Boa. Pô, mas agora vai ser tarde, né? Coração batendo forte, rápido. Opa, tem um ali. Tem um gerador ali. Faltam dois geradores. Vou botar para ele me seguir. Vem. Come on. Let's go. Aqui, 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 ó. Já está feito, velho. Aqui está feito. Isso, tem um gerador aí na frente. Por que ele está subindo, velho? Por que ele está subindo, cara? Está aí em cima o gerador? Oh, que delícia. Boa. Nossa, acertei um perfeito. Que lindo. Falta um gerador. Pegou o nosso amigo. Eu não acredito que nem nós vamos conseguir. Putz, se o outro cara tivesse seguido a gente, a gente ia fazer rapidamente. Não, parceiro. Que hora escrota de errar agora isso aí. Ah, e a sacanagem. Putz, grilo, velho. O cara está fazendo tudo errado. Deixa que eu faço, vai. Ah, vem. Meu Deus, ele errou. Ele errou, mas eu fui mais burro. Meu Deus, ele errou de novo. Corre, doido, corre, doido, corre, doido. Não tem nada para sair aqui. Não tem nada para me pular, velho. Fungi, hein? Eu acho. Maluco, me escondi. Ah, que papo furado. Que papo furado. Não, não. Please. Não. Putz, grila, velho. Faz isso daí. Faz esse gerador e me salva no final, vai. Vai, 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 vai. Que vai dar tempo. Vai dar tempo de eu me soltar. Consegui. Corre, maluco. Corre, doido. Agora, para onde eu vou correr, velho? Eu estou deixando marca de sangue. Aí é complicado. Aí aqui. Esse gerador, os caras não... Opa, lá, 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 lá. Isso. Chama a atenção dele. Boa. Ah, caramba. Ele está marcando gerador. Isso não vale, cara. Isso é proibido no jogo, velho. Meu Deus. Eu não sei quem é mais ruim. Se é eu ou esse assassino que não consegue me acertar, doido. Ah, mas aí não tem como fugir mais, velho. Ele é muito ruim, galera. Isso é um bot. Só pode. Ah, filha da mãe. Não. Cara, faz esse gerador, please, velho. Os caras não fazem esse gerador. Só eu, pô. É sacanagem. Não, 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 não. Cara, falta um gerador. Vai, um geradorzinho. Olha o tempo que eu vou soltar. Me soltei de novo. Corre, doido. Corre, 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 maluco. Corre, 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 corre. Nem olha pra trás. Cadê o gerador, cara? Ele está vindo. Meu Deus. Ai. Cara, ele deve estar jogando muito lagado. Pra ele não ter me pego. Cara, os caras não fazem o gerador. Eu vou acabar fazendo o gerador sozinho. Olha isso, olha isso, velho. Eu estou jogando sozinho. Não. Que isso? Acho que o cara soltou alguma skill. Sai da energizada. Perfeito. Meu Deus. O cara está ali. Agora fica. Salva o amigo. Ou vai embora? Bora. Ah, cara. Vou me chamar de ruim. Vou me chamar sei lá de... Sei lá de quem. Mas isso aqui é minha primeira partida depois de muitos anos. Então, eu vou sair, parceiro. Eu vou tentar abrir, quer dizer, na verdade, né? Eu tenho que esperar. Ah, é isso? Ainda tem que ficar fazendo isso aqui ainda, ó. Eu não sei se eu vou salvar meu amigo. Não sei nem se vai dar tempo de salvar minha vida, na verdade. Meu Deus. Vai dar tempo. Consegui. Eu vou sair. Galera, eu vou sair. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Valeu. Falou. Até a próxima. Estou saindo. Mas, sabe, cara. Eu estou gravando um vídeo, então... Sabe como é, né? Desculpa aí. Eu poderia ir lá tentar salvar meu amigo, mas... Ai, como é a minha primeira partida depois de muitos anos. Na verdade, é a minha primeira partida nesse novo Dead by the Light. Então... E aí, galera. Conseguimos fazer uma partida top. Deu para demonstrar para vocês um pouco sobre o jogo. Está aí a tela final. Quando você termina uma partida. E então, esse aqui é o novo Dead by the Light Mobile. Vai aí com a nova atualização, modificação. O jogo está lindamente. Infelizmente, o jogo não está com suporte nativo a controles. Então, acho que a única coisa que faltou para ficar perfeito seria o suporte nativo a controle. Aí, eu diria que está simplesmente perfeito. Mas o jogo está excelente. Muito obrigado por ter assistido. Fica ligado no canal. Temos muitos jogos a apresentar aqui sempre. E lives também. Valeu. E tchau. 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 Tchau.